O restante ainda não foi informado pra gente, agora subindo aí ó, 21 sai, Lucas Barbosa entra o 7, o Daniel Ruiz, contratação pra essa temporada colombiana, o técnico Odair Helman falou bastante dele que... Não está presente em Itu, aliás, ele raramente viaja pra acompanhar o time fora de casa. Lá no segundo pau pro Paulo Vítor, essa bola não saiu não, Paulo Vítor tentou, agora aumentou pra área. Tenta sair lá de trás, Daniel Ruiz. Nossa, o Vítor Lopes já zerou o Hogwarts Legacy. Quase. 1-4-2-4, o Ivonei, não viu o ataque pra gente falar. Não, veio pra buscar a bola, Lucas Lima, Daniel Ruiz na direita, Natan, vem o Santos, Daniel Ruiz ali pertinho pedindo bola de novo, calcanhar, Natan no cruzamento, bola desviada. Trabalha a bola lá na direita com o Daniel Ruiz, Ivonei pedindo por dentro, Daniel, boa fim. Quinta, passou o Natan, Daniel Ruiz, acabou que deu certo, a bola chegou no Juan. Daniel Ruiz, tem ali pertinho dele o Ivonei. Daniel, de graça. Pontuação realmente muito baixa do time do Ituano. Ele seria... Daniel Ruiz. É, já eu confiro. É ele mesmo. Nossa, pisão ali, ó. Pisão ali. Cartão amarelo pro camisa 5 pro André Luiz, um pisão aí, ó, no pé direito. Daniel Ruiz. Parece não ter senso de urgência, parece não ter, né? Parece. Não. Reação zero com o gol do Botafogo lá. O Rafael é zagueiro, pode ser volante, vai atuar como volante. Dá o jogo das quartas contra o Água Santa no Morumbi. Não. Daqui a pouco a gente mostra o gol do São Paulo. Aqui vem Daniel Ruiz pra Mendoza. Isso. O gol do São Bernardo, é que tá pegando o São Bernardo, que é a segunda melhor campanha até aqui do campeonato. Sim, o Bernardo que tá tentando ser a melhor campanha se vem. Vai buscar a bola Daniel Ruiz. Vem o time do Santos. Todo mundo, cada um no seu cantinho, no seu quadrado. Se pudesse ficar todo mundo na sombra. Mas sabe, não tem aquela... Felipe Jonathan, pra Daniel Ruiz, não alcançou. Bola pra linha de fundo. Fundo, diretoria incompetente e time vagabundo. O torcedor tá nervoso, o torcedor tá chateado. Joaquim. Grave a situação do Joaquim mesmo, ele tá doendo muito, né? Tá com o segundo e agora a contusão. Vamos ver o Santos na bola parada. Daniel Ruiz levantou, direto nas mãos do Jefferson Paulino. Público. Diga aí. 8.581 torcedores, por uma renda de 436. Último lance. Aqui tem o Santos, tentava Daniel Ruiz, falta nele. Eu olho aqui, Maicon. Vem buscar jogo Daniel Ruiz. Por elevação pra Natan. Danado. E era só o Santos empatar com o Itoana aqui, né? Pois é. Com a virada do São Paulo. O São Paulo ganhando lá, se o Santos empatasse aqui com o Itoana, tava resolvido. Apesar de não ser o repórter escalado pra hoje, tem um profundo conhecimento. Cumpriu o contrato, né? No caso do Odair, que vai até o ano que vem. Mas, não foram cumpridos nenhum desses contratos, né? Então, não seria surpresa caso ele fosse de alguém que vive o ambiente do Santos e sabe o que uma derrota... o clube em 2009, olha a diferença, né? Se ela sai amanhã, deixa eu ver aqui o Lucas Braga, deu o tapa pra Daniel Ruiz, pintou o gol! Errou! Pelo menos uma jogada, né? Tudo vai ser muito bonito, né? Acho que tava em posição legal. Nossa senhora, a conclusão, Mauro. É, muito legal. Mas pelo menos foi a segunda chance que o Santos criou antes esse ano, foi um negócio... E eu sei, o torcedor, ele fica chateado com a gente quando a gente carrega na tinta e... No último lance, fim de papo, termina o jogo! O Ituano não só se...